Tem outro pastor que fala que a mulher samaritana teve cinco maridos, que Davi foi perdoado e ficou com a mulher que ele adulterou. Tem pastor que ensina isso. Então vamos ver aqui o seguinte. Então quer dizer que eu posso ter 900 mulheres, igual o Salomão. Então não tem problema, está na Bíblia isso. Então bem mole, entende uma coisa. A gente tem que olhar as escrituras pela doutrina neotestamentária. Você vê que Moisés permitiu da carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Não era que a carta de divórcio anulava o casamento. Jesus não disse que a carta de divórcio de Moisés anulava o casamento. Ele disse que Moisés permitiu por causa da dureza do coração deles. Mas ele não disse que anulava o casamento diante de Deus. A pessoa continuava casada assim aos olhos do Senhor. Jesus disse lá, o que Deus uniu, o homem não separa. Então o que Deus uniu, o homem não separa. Nem carta de divórcio de Moisés, nem de ninguém. Ninguém separa um casamento diante do Senhor. Então você observa lá que a mulher samaritana, Jesus disse, tu já teve cinco maridos e o homem que tem agora não é teu marido. Então por que ela já teve cinco maridos e o homem que ela estava agora não era seu marido? Não deveria ser o sexto marido? Não. Porque de fato os primeiros cinco maridos daquela mulher eram cinco maridos legítimos. Provavelmente eles tinham morrido. E o que ela estava vivendo agora não é seu marido? Então se os outros fossem casas de segundo casamento, Jesus também não tinha dito que era marido. Por que o sexto agora não era seu marido? Porque certamente era um homem que já tinha esposa. Era um homem que já tinha mulher. Então por isso não era o marido dela. Então a gente tem que ver essas coisas direitinho para não estar conversando coisa que não entende, né? Você vê que quando Jesus e aquela mulher vieram para apedrejar aquela mulher, os fariseus, vão apedrejar que ela estava em adultério. Jesus perdoou ela. Mas Jesus disse o quê? Vai e não peca mais. Ou seja, Jesus perdoou, mas disse para ela abandonar aquele pecado. Jesus, ele não disse, olha, tudo bem, eu vou te perdoar, mas pode continuar no adultério. Não, Jesus disse. A mulher adulta, Jesus perdoou ela. Eu também não te condeno, mas vai e não peca mais. Jesus disse a ela, abandona esse adultério que você está com ele. Abandona ele. Jesus falou isso para ela. Vai e não peca mais. Jesus estava dizendo para ela abandonar. Então, assim, a gente tem que entender essas coisas. A gente pode estar criando doutrina baseada em pensamentos, em raciocínios teológicos ou conjecturas teológicas ou linhas teológicas equivocadas. Tem que ter cuidado, muito cuidado com isso aí, tá bom?